Alô, meus irmãos, graça e paz. Meu irmão Elso, aqui está o meu testemunho do seu irmão Nilson Queiroz. Eu tenho um testemunho de quando eu iniciei dentro do sistema. Eu passei dentro do sistema desde 1977 até 2020. Me tornei evangelista, pastor por dezenas de anos ali dentro. E em 2020 eu conheci a graça por intermédio do nosso irmão Geraldo. E eu repudiei, eu não aceitei imediatamente. Mas eu, como conhecia bem as escrituras, eu comecei a examinar. De acordo que eu olhava o quadro, os capítulos e versículos, eu fui meditando. Rejeitando, mas quando o nosso irmão Geraldo falou sobre o dismo, falou sobre o seio, eu concordei. Mas quando ele falou sobre o batismo, eu repudiei, porque eu era especialista em batismo. E aí, de repente, o irmão Geraldo fala sobre a volta de Jesus que já tinha vindo. Aí foi aonde eu disse, você foi longe demais. Mas Deus começou a trabalhar na minha mente. E logo eu aceitei a graça. Eu e a minha esposa aceitamos a graça. Já escrevemos no canal do nosso irmão Geraldo. Enviei meu testemunho pra ele. E logo conhecemos nosso irmão Elson, nosso irmão Levi. Escrevemos no canal. E eu venho seguindo e aprendendo. Em 2021, eu abri o meu canal. Em janeiro de 2021. E comecei a mostrar para o povo a mudança, a transformação que Deus fez na minha vida. Eu fui pastor por mais de 40 anos. Eu fui um teólogo. Tá aqui, ó. Três teologias. Tá aqui dentro. Eu tô mostrando e plogo. Todos os livros de teologia que eu tinha na estante. Eu enchi cinco caixas. E acabei com tudo. E aceitei a graça de coração. E hoje estou pregando este maravilhoso, gracioso Evangelho da Graça. Meu irmão Geraldo, meu irmão Elson, meu irmão Levi e os demais irmãos da graça. Que Deus continue derramando cada dia mais esta graça sobre a vossa vida. Eu sou seu irmão em Cristo. Eu estou aprendendo com você, Elson. Aprendo com você, meu irmão Geraldo. Aprendo com todos vocês. Porque não sou nada mais. Porque tudo que aprendeu o apóstolo Paulo durante o tempo que ele esteve aprendendo com Gamaliel, ele repudiou tudo. E considerou como esterco. Assim fiz eu. Eu não falo nada mais de teologia. Hoje eu falo dentro da Bíblia. Eu falo e plovo dentro da Bíblia. E graças ao bom Deus por esse maravilhoso, gracioso Evangelho da Graça. Se você está olhando para mim, você vê que eu não aceitei de uma vez. Eu fui há algum tempo, mais ou menos, quase aí, duas, três semanas para mim aceitar o Evangelho da Graça. Então, se você ouviu o Evangelho da Graça, continua insistindo que Deus abrirá o teu entendimento e você vai entender o verdadeiro, gracioso, maravilhoso e bendito Evangelho da Graça, que é o puro Evangelho. Porque não há outro fora do Evangelho da Graça. Se você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esse testemunho, está em dúvida, dentro do sistema, saia do sistema e vem para a Graça, que a Graça te espera de braços abertos. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos, onde você estiver. Meu irmão Elso, um abraço e um beijo no coração de toda a sua família, você e todos aqueles que nos seguem. Graça e paz para todos, tchau, tchau.